A assistência médica na hora certa faz toda a diferença na recuperação do paciente. Por isso, é importante saber identificar situações que exigem ajuda médica de emergência. Te mostro agora alguns sinais de alerta que você não deve ignorar. Tá explicado. Oferecimento Hospital BP. O pronto-socorro é o departamento hospitalar responsável pelos atendimentos de urgência e emergência. E deve ser procurado por pessoas que precisam de assistência médica imediata, ou seja, com sérias complicações de saúde ou com a vida em risco. Infarto, AVC, convulsão, enxaqueca, cálculo renal, dores abdominais agudas e traumas físicos são alguns casos que não deixam dúvidas de que o paciente precisa ser levado ao pronto-socorro o mais rápido possível. Mas nem sempre os sinais são tão evidentes. É importante ficar atento a alguns sintomas que num primeiro momento podem até não parecer tão graves, mas que demandam ajuda médica de emergência. São eles, desmaio, falta de ar, sensação de coração acelerado, dor no peito, dor de estômago persistente, dificuldade súbita para falar, andar ou enxergar, sangramentos, quedas graves e alteração no estado de consciência, como confusão mental e palavras desconexas. Diante de situações assim, procure já uma unidade hospitalar e evite complicações. O pronto-socorro do Hospital BP está preparado para atender qualquer urgência e emergência. Durante a pandemia da Covid-19, a BP tem adotado rígidos protocolos de segurança sanitária. Antes mesmo de acessar a recepção, pacientes, médicos, colaboradores e fornecedores passam por uma pré-triagem. Pessoas com qualquer indício de problemas respiratórios são encaminhadas para áreas separadas do pronto-socorro adulto e infantil para garantir o fluxo de atendimento seguro e eficaz. O Hospital BP alerta ainda que, além dos sintomas que demandam assistência imediata, é importante observar alguns quadros que também não devem ser ignorados. Se você sente dores que não passam com analgésicos comuns, apresenta diarreia volumosa, ardência ou dor para urinar e evacuar, está com sintomas respiratórios que não melhoram com remédios, ou qualquer problema que persista, considere passar por uma avaliação médica nas próximas 24 horas. Não adie os cuidados com a saúde. Um probleminha não resolvido agora pode se tornar um problemão lá na frente. Melhor evitar. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado. Oferecimento Hospital BP